Ciume, cantado pelo Maio, pra casa é de Torre de Janeiro. Ciume, 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 ai amor, já não posso conter o meu sofrer. Oh, quem sabe, o que eu sou, é quem ama. Ai, alívio, ao meu ser, se padecer bem. Oh, quem sabe, o que eu sou, tu é quem ama. Ai, alívio, ao meu ser, se padecer bem. Eu pensei que por ter bom e amado, Ai, alívio, ao meu ser, se padecer bem. Eu pensei que por ter bom e amado, Ai, alívio, ao meu ser, se padecer bem. Ai, alívio, ao meu ser, se padecer bem. Foi assim, foi assim que eu me perdi. Ai, alívio, ao meu ser, se padecer bem. Ai, alívio, ao meu ser, se padecer bem. Obrigado.